Seu Rolando Lero Amado mestre, quando o vosso Augusto olhar a mim se dirige até a tímida menina dos meus olhos Tal sorte como vida, pois se averter lágrimas torrenciais Seu Rolando Lero Me responda, por que Raiden te abandonou? A carreira de cantor Raiden? É Não Sim Raiden? É Amantíssimo, não me diga que ele tomou tal desastrada atitude? Tomou, ele tomou Bem sólido Que infausta notícia acabais de enunciar, meu comunicativo pedagogo É dizer que o véu, o pesado véu do silêncio, calou para sempre aquela voz roxinolesca É inacreditável É inacreditável, por que? Por favor Por que? Por que, Maru Bento? Por que o quê? Por que isso aconteceu? Por que ele deixou de cantar? Eu perguntei isso, foi o que eu lhe perguntei, por que Raiden deixou de cantar Não teria ele se desencantado com o descaso das gravadoras? Aliás, eu devo dizer ao choco, eu mesmo tentei mudar o nome dele para Ataúfo da Silva O que vamos convir, Raiden não é um nome apropriado para um pagodeiro Pagodeiro? Sim Raiden cantava no coro da catedral? E como cantava Mas, antes da missa, ele era chegado a um partido alto E tinha o vigário-geral no cavaquinho O velho Raiden, aquele carioquinha, tinha uma ginga, mestre Aquele carioquinha era austríaco Austríaco? Austríaco Austríaco por parte de pai É Tanto que, pelo lado materno, ele tinha um pé na família da jovelina Pérola Negra E agora, o que é o destino? Ele deixou de cantar Se ela vir Se ela vir O que ele fez? O senhor pode dizer à classe toda que eu vi O que? No Ceará, uma pessoa como o senhor, nós chamamos de Fim de uma Égua É só que eu morro como uma pessoa como o senhor é chamada no Ceará Eu não devia lhe ajudar, mas vou Eu vou lhe ajudar Ele deixou de cantar Porque teve um problema nas cor Nas cor Capitei a vossa mensagem, meu maranguápico guru Raiden deixou de cantar Porque teve um problema nas corvas das estradas de santo Nas corvas? Foi o que você pôde arranjar, né? Com o prazer, Frank Josef Haydn, famoso compositor austríaco Teve que largar a carreira de cantor Porque teve um problema nas cordas vocais que o fez perder a voz Foi isso Cabra, bom É assim que eu queria ter um filho É assim Josef Haydn, você do Josef Josef Amém